A CIDADE NO BRASIL Nesse mesmo ano, o Grupo Jerónimo Martins percebeu que havia uma oportunidade única para entrar no mercado de distribuição alimentar grossista. É então adquirida a cadeia de 4 lojas recheio e o grupo entra no cash and carry como complemento ao segmento do retalho alimentar. Dois anos mais tarde, em 1990, é adquirido o maior cash and carry do país, o Arminho, localizado em Braga. Foi o passo decisivo para dar uma dimensão verdadeiramente nacional ao negócio grossista de Jerónimo Martins. A integração do Arminho veio dar ao recheio uma identidade e forças próprias. Em 1991, o recheio forja uma aliança com os maiores especialistas europeus no cash and carry, os ingleses da Bucas. Pedro Soares dos Santos parte-se então para a Inglaterra para aprofundar o seu conhecimento do negócio grossista. Regressado em outubro de 1992, já como CEO do recheio, Pedro Soares dos Santos implementa aquela que viria a ser a grande viragem da estratégia da cadeia grossista de Jerónimo Martins, à aposta no Canal Orenca. O recheio posicionava-se assim estrategicamente, como um negócio com futuro e de futuro.